Foi liberada hoje a primeira parcela do auxílio emergencial residual. Agora o valor é de 300 reais. Dona Marli diz que está contando com a ajuda de amigos e familiares para sobreviver. Ela teve o auxílio emergencial aprovado, tem três parcelas depositadas, mas só pode sacar o dinheiro em outubro. Como tem medo de usar o aplicativo, a dificuldade tem sido grande dentro de casa. Porque eu não tenho renda nenhuma, eu não sou aposentada, eu tenho doenças várias, né? E eu não consigo o auxílio do INSS. Depois de cinco parcelas de 600 reais, o auxílio agora é de 300. Como antes, a mãe provedora ganha o dobro. O beneficiário não precisa fazer um novo cadastro. Ele vai receber através da poupança social digital da Caixa, que foi aberta lá atrás, quando o benefício foi aprovado. O pagamento vai seguir um calendário de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Vão receber agora os nascidos em janeiro, fevereiro e março. Para a dona Marli, que ainda nem viu a cor do dinheiro, o valor do benefício é baixo demais. É um absurdo isso, você entendeu? Com 600 reais você já passa dificuldade. 300 reais não vai dar para nada. Você vê um arroz, está 18 a 20 reais. Um pacote de arroz. Então, realmente não vai dar para nada. O dinheiro das parcelas do auxílio de 300 reais vai estar disponível para saque a partir de novembro. O dinheiro das parcelas do auxílio de 300 reais vai estar disponível para saque a partir de novembro.